Olá, meu povo querido e maravilhoso! Vamos aprender mais uma barrinha. E hoje a gente vai aprender com essa linha da Círculo 125 mesclada. Já botei uma perninha aqui de linha e vamos lá! Você vem aqui... Veja como é fácil. Vem de lá pra cá. E aqui, coloca aqui. Você vem pra cá. Você aí que tem sua barrinha pra fazer... Faça. Porque fácil é demais. Não tem dificuldade nessa barra. E aí, não? Depois eu vou ensinar pra vocês como você riscar essas barrinhas. Porque você pode riscar em toalha de pano de prato, você pode riscar em toalhado de mesa, conjunto de fogão. É fácil de fazer e de bordar. Fácil de desenhar e fácil de bordar. Entendendo? Essa linha mesclada é muito bonita pra fazer essas barrinhas. Essas barrinhas eu tenho elas de três tipos. Primeiro eu vou ensinando essa e depois eu ensino a próxima barra do modelo. Todas as barrinhas, porque aí não precisa nem botar bico. Pra enfeitar, você enfeite com a própria barrinha. O seu toalhado, fica muito bonito. E você risca todinho ele com a régua. Não fica torto. De jeito nenhum. Será, meninas? Que já deu pra vocês pegarem mais ou menos aqui o baque dado ponto. Veja bem, ó. Fica muito lindo. Lindo, lindo mesmo. Tchau. 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 Bem devagarinho, pra vocês pegarem bem a manha aqui do ponto. Certo? Você faz o V e bota o talinho no meio. Certo? Esse aqui, na verdade, é palinho de planta. Tchau. Tchau. E aqui a gente finaliza. Aqui a gente dá um... Uma amarraçãozinha e pronto. Depois eu corto, porque... Isso aqui é um mostruáriozinho. Esse pedacinho de pano, nenhum é perdido, viu? Todos são aproveitados e vocês vão ver em que eu vou aproveitar. Porque é surpresa. O trabalho que eu vou fazer com eles. Então, aqui eu deixo um obrigadão pra todos vocês que participam dos meus vídeos. Que me ajudem, que assistem, que dão like. Eu desejo pra vocês tudo de bom. Que Deus abençoe cada um de vocês. Cada uma. E que até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.